Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família Não sabiam que eu queria conquistar, hoje tenho orgulho de ter chego lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho Rastreamento e monitoramento 24 horas para seu veículo da PoliTrac Preços promocionais a partir de R$ 49,90, adquira já o seu Rastreamento e monitoramento 25 horas para seu veículo da PoliTrac 8 horas para o seu veículo da PoliTrac 8 horas para o seu veículo da PoliTrac Vşekkür 15 horas para o seu veículo da PoliTrac Eita você já ouviu? Salve, salve rapaziada, tudo beleza? Tudo na paz? Estamos começando um vídeo chave para o canal e hoje, nubladão, quase pegando chuva aqui, já está até pegando rapaziada, a moto já está tudo molhada, mas nisso aí não desanima a gente não, filme forte aí, hoje o rolê está chave, vou explicar certo para onde a gente vai, hoje que o bagulho vai ser louco, molecada, vai ó, não para de vir, até ele, hoje nós estamos em um evento do dia das crianças, a gente vai fazer uma surpresa para eles lá, então vamos estar lá chegando conferindo, oi? O Caio não vem ainda não, o Caio está lá na frente, eu acho que o Caio está lá na frente, eu acho, ô rapaziada, igual eu estava falando para vocês, hein, uma gozeira que chave, igual eu estava falando para vocês, hein, a gente vai, vai estar tendo um evento aí de beneficente, do dia das crianças está tendo aí, vai ter pula-pula, tudo isso aí, mas aí o nosso parceiro que faz esse evento para as crianças, falou para a gente ir lá, fazer a alegria delas, mas isso aí é tudo surpresa, vamos estar chegando lá e conferindo, acho que está lá na frente, aí vamos estar chegando lá, conferindo lá para ver qual vai ser a reação delas, olha aí, tantinho de moto, XJ6 para quem gosta, direto, a galera está pedindo aí, mais para frente, eu vou postar um vídeo que eu andando com a XJ6, hein, é, fi, lemão da XJ, imagina, é isso aí, velho, o que importa é a quatro cilindros, aí a gente vai estar indo no Parque Figueira aqui, ó, a gente estava em Campinas, aí nós reuniu toda essa galera que mostra, velho, essa galera aqui não tem tempo ruim não, velho, olha lá, velho, tomado de moto essa rua aqui, ó, era para vir mais, mas o tempo aí acabou desistindo algumas pessoas aí, mas estava combinado aí para ir umas 60 motos aí, mais ou menos, na lista tinha quase 60 motos, tinha 57 motos, rapaziada, mas aí com o tempo de chuva aí tem galera que morarão, a gente não deu para a galera vir aí, por conta do tempo, mas aí consigo reunir aqui, mas aí está indo mais ou menos umas 25 motos aqui, ó, é, é, para mais ainda, hein, olha lá o da Rondt, ó, aí, ó, está chuviscando já, velho, vixi, não tem tempo ruim não, vai pegar chuva, mas vai valer a pena hoje, hein, vamos lá fazer a surpresa para o dia das crianças lá, vamos chegar para ver como que vai ser a reação delas, hein, isso, eu quero, estou até ansioso para ver, velho, amarelo, é, nossa, a chuva, é louco, velho, aí, rapaziada, aí, ó, as mulheres que gostam de moto, aí, ó, a Mari tem uma CBR 1000 299, sempre acreditar no seu sonho aí, ó, que nem, que para ninguém é impossível, é, se homem consegue, mulher consegue também, ó, isso aí já é uma, uma vitória, é, a moto que está na reserva, esqueci de abastecer, velho, puta merda, entrou agora na reserva, saindo para o posto, só não pode pegar muita chuva, que se não a câmara aqui vai parar, tomar cuidado, vamos lá para o meio do bonde lá, vamos ver, Ah, deve ser já que é pertinho, deve estar chegando já, eita, Nossa, que coisa linda, rapaziada, se vê, velho, é, baguei para tudo, hein, Olha, rapaziada, você é louco, hein, Louco, hein, olha, que coisa linda, velho, rapaziada, Não, não Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Opa com certeza vai lá vai lá é isso aí Opa com certeza vai lá é isso aí Opa com certeza vai lá é isso aí Opa com certeza vai lá é isso aí E aí E aí E aí